Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Pessoal, hoje vamos falar sobre uma história que não sabe se é mito ou se é realidade. Líquido de arrefecimento da CB500X, baixa. Pessoal, é mito. Podem ficar tranquilos. Por quê? Porque todo veículo vai abaixar, vou falar dentro da linha Honda, de alta cilindrada, porque tem ar dentro do sistema de arrefecimento. Como você vai andando, o líquido vai circulando e esse ar vai saindo. Então, com isso que faz baixar um pouco o líquido, pessoal. Normalmente, só fazer o abastecimento, né? Completou a diferença e não vai ter mais esse problema, tá? Então, pode ficar tranquilo se você está com dúvida. Pode tirar toda dúvida, porque hoje a CB500X, por exemplo, é uma moto que não tem nenhum tipo de defeito ou algum recargo, alguma coisa no motor. A moto é super confiável e não é à toa que ela ganhou pela terceira vez como é a melhor moto da categoria e o maior valor de revenda, pessoal. Pode comprar que você não vai se arrepender, tá? Ok? Espero que tenha ajudado. Um abraço! Obrigado! Obrigado!